Vamos aqui trabalhar um pouquinho das práticas corporais de aventura, mais especificamente na natureza, que é o conteúdo da série de vocês. E vamos conhecer hoje um pouquinho sobre a escalada, tá? Vamos conhecer um pouquinho de forma teórica aí como funciona esse esporte, a sua forma esportiva e a sua forma também recreativa, tá? Vamos ter pelo menos saída aqui dessa aula com uma noção do que é e como funciona a escalada. A escalada é um esporte que utiliza as técnicas de movimento de montanhismo, nada mais é do que estar escalando montanhas, né? Vai usar aí essas técnicas. Ela pode ser praticada tanto individualmente como em grupo, né? E tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração, tá? Isso de forma geral, escalada de forma geral. Nós vamos ver aí que tem uma divisão mais à frente. E quero deixar claro aqui pra vocês também que escalada, daí você vai escalar, você vai subir. Se eu não me engano é um rapel, você vai estar ali também na montanha, né? Numa pedra, numa rocha grande, mas você vai estar descendo, tá? Lembrem aí dessa diferença pra não estar confundindo. A prática de subir montanhas, ela teve origem há milhares e milhares e milhares de anos. E isso foi retratado em pinturas, né? Da modalidade que foram datadas aí há 400 anos antes de Cristo. Porém, o esporte como nós conhecemos, ele só surgiu na década, na metade ali do século XIX. E teve as primeiras competições de forma indoor, né? Ali a escalada indoor nos anos 80. A escalada como prática esportiva, ela não tem uma origem definida. Eu não posso dizer foi aqui, foi ali, foi esse ano, foi outro ano. Porque os registros, eles apontam grupos de escaladores em regiões, além da Europa, né? Regiões diferentes, praticamente na mesma época. Já a primeira competição de escalada esportiva em uma rocha natural foi realizada na Itália em 1985. E um ano depois, na França, seria disputada a primeira competição indoor. Tá? Então, já pra dar aqui uma pincelada pra vocês, nós temos a escalada ao ar livre e nós temos a escalada indoor. A escalada ao ar livre, você vai estar escalando montanhas ou rochas. E a escalada indoor vai ser em um ambiente fechado, né? Não é um ambiente natural, em contato com a natureza, não. Vai ser uma parede com alguns ganchos, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Com alguns ganchos, onde o praticante vai ter que subir ela com o auxílio desses ganchos. O esporte, né? A escalada, ele vai fazer a sua estreia como esporte olímpico em Tóquio, né? Nos Jogos Olímpicos de 2020, que no caso vai ser realizado em 2021. E vai contar com três disciplinas, três modalidades. A modalidade de velocidade, a modalidade de dificuldade e a modalidade de boa drink. Não sei pronunciar, mas tá escrito pra vocês saberem o que é. Na disputa de velocidade, dois atletas, eles vão percorrer uma rota fixa, num aparelho de 15 metros de altura. E vai ali competir um contra o outro. Na boa drink, os escaladores, eles percorrem o número de rotas fixas em uma parede de 4 metros em um tempo especificado, certo? Então, vai ter um tempo ali pra eles poderem subir essa parede, por mais que ela seja um pouco menor. E na modalidade de dificuldade, os atletas, eles vão tentar subir o mais alto possível em uma parede com mais de 15 metros de altura, dentro de um tempo fixo. Vai ter um tempo e você vai subir o máximo que você puder, tá? Nos Jogos Olímpicos, né? Nessas modalidades, cada escalador, ele vai competir essas três disciplinas aí, essas três modalidades, sendo as classificações finais determinadas pelos resultados combinados, né? Então, vai pegar o resultado das três, combinar ali pra ver quem é que ganha. Em relação às curiosidades, nós podemos ver que na Holanda temos a maior parede artificial do mundo, chegando a ter 37 metros de altura. No Brasil, o primeiro ginásio de escalada foi o Ginásio 90 Graus, lá em São Paulo, inaugurado em 94. O recorde mundial de velocidade é 5,48 segundos de um iraniano, e o movimento de largada que ele inventou até hoje é chamado de Reza. É batizado aí com seu nome. Nós temos alguns equipamentos, né? Lógico, de segurança, como todo esporte de aventura ou radical tem. Nós temos a corda, né? Essa corda, ela não é de qualquer material, ela tem que ser específica ali pra aquela, pra prática do esporte. Temos a sapatilha, o praticante, ele tem que usar um calçado adequado, adequado, né, pra subir ou ao ar livre ou na competição em dó, né? Porque às vezes o pé começa a suar e vai escorregar, então tem que ter ali um calçado adequado. Tem também o uso de capacete, principalmente pra escalada ao ar livre. Temos também algumas ferramentas pra usar na corda, que eu não vou agora recordar o nome. Se eu não me engano, são anilhas. Eu não tenho certeza absoluta, tá? Isso aí eu dei uma esquecida de pesquisar, de recordar pra trazer pra vocês. Mas são alguns equipamentos, né? Algumas ferramentas pequenas que se usam ali na corda pra prender a corda na rocha, pra prender a corda a você, não é? Então, essas ferramentas também são utilizadas. A corda, ela vai proporcionar a segurança ao praticante, né, as sapatilhas vão ajudar aí no equilíbrio, como eu disse anteriormente. Somente a prática em dó, né, em paredes de escalada, ela é competitiva, tá? Ao ar livre não é. E essa escalada em dó vai se dividir em três modalidades que a gente já viu anteriormente, né, que é a de velocidade, a de dificuldade e a bouldering, que aqui tá escrito boulder, né? Bem mais fácil de se pronunciar. As outras ao ar livre, feitas em montanhas, né, e paredões rochosos, elas têm um caráter recreativo, né, ou de desafio pessoal. Vão haver aí espaços dedicados à escalada, né, com aulas pra iniciantes, treinos pra atletas, em quase todas as grandes cidades brasileiras nós vamos achar, né, se eu não me engano, em Caruaru tem, se eu não me engano, tá? Eu acredito que tenha. Em Recife deve ter também. Inclusive, né, temos também paredes pra crianças, né, e é adaptado pra todo mundo, todo mundo pode praticar. O esporte, ele vai trabalhar todos os grupos musculares, precisando aí, requerindo do nosso corpo a força, o equilíbrio, a flexibilidade. Nós vamos precisar de muito, usar muito as nossas capacidades físicas pra poder escalar tanto uma montanha ou uma parede rochosa quanto uma parede aí com os ganchos, né, na escalada indoor. Na esportiva, né, na escalada indoor, cada percurso, ele vai ser feito especialmente pra cada competição. Nenhum competidor vai conhecer a parede antes da disputa, até porque, assim, seria um pouco complicado, né, se você conhecer a parede antes, você já vai saber onde pisar, onde agarrar, e ficaria muito mais fácil pra ganhar. Então, cada competição vai ter uma parede aí específica, eu creio que eles mudam a inclinação, os locais do gancho, né, vai mudando aí de acordo com a competição. Nós podemos ver aqui, ó, a parede, né, isso é uma parede inclinada, olha os ganchos aqui onde se agarra, onde você apoia o pé, não é, enfim. Essa é a competição indoor, tá? É a escalada esportiva, né, a escalada indoor. Na modalidade esportiva indoor, existem muros negativos, que são inclinados pra trás, né, vai ser mais ou menos assim, creio que comece assim, vá se inclinando, ó, o que torna aí bem mais difícil pra subir, né, porque está inclinado, você vai precisar de bem mais força pra poder ficar ali agarrado nos ganchos. E nós temos também os muros positivos em que a corda, ela fica pra frente, né, corda de equipamento de segurança. É preciso estar muito bem fisicamente, você não vai aguentar subir uma parede rochosa, uma parede de escalada indoor sem ter, é, 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 sem seu corpo estar bem, né, é... E essa modalidade esportiva, ela derivou do montanhismo, tá? Você tem sempre que usar os pés e as mãos, segurar, ter força nas mãos, é, porque os campeonatos geralmente são feitos de muros negativos, que são, né, como eu disse anteriormente, inclinados pra trás. Os campeonatos, eles são, são sempre com muros negativos, né, como eu já disse, e as agarras, elas são pedrinhas que o escalador segura, né, podemos ver aqui também, ó, eles vão agarrando nesses ganchos, certo, é, que são pequenos, tá? E existem dois tipos de escalada, que é a indoor, o esporte olímpico, confederações, regras, campeonatos e juízes, e temos também ao ar livre, né, que eu já falei anteriormente que tem essa divisão, já expliquei pra vocês como é. A escalada indoor tem as agarras, é feita numa parede que, que é uma imitação da rocha, muitas pessoas, elas só escalam na rocha e não gostam da modalidade indoor, como também existem aquelas que só gostam da escalada indoor e não gostam aí da escalada na rocha, né, essas são as duas divisões que, é, podem ser aí dentro da escalada esportiva. Aí, vamos lá pras disciplinas, né, as modalidades da escalada que nós vimos anteriormente, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, né, antes eu dei uma pincelada pra vocês saberem as modalidades, as três modalidades da escalada, e aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais. A escalada indoor, na modalidade dificuldade, ela vai ser realizada em muros de cerca de 15 metros de altura, e o atleta, é, cadê? O atleta vencedor é aquele que chega mais alto, superando todos os desafios que o caminho de agarras oferecem, né, as cordas, elas são utilizadas pra segurança devido à altura, logicamente, subir 15 metros de altura não vai ser assim, simplesmente solto, né, sem nenhuma segurança, porém, essa corda o atleta não pode usar pra se erguer, ele só vai usar ali as agarras, tá? A principal característica da modalidade é a resistência, né, pois são escaladas longas e difíceis. A borda, são paredes que tem em torno de 4 metros de altura, como já foi falado também, como elas são mais baixas, os atletas não vão usar corda, porém, são colocados colchões embaixo, tá, pra caso eles tenham alguma queda, é, e a categoria mais explosiva, digamos assim, né, porque vai exigir muita força, muita técnica, é, e é bem complexo. Nela costumam haver módulos no paredão que apresentam desafios diferentes. Um setor pode ser com ângulo negativo, né, mais inclinado, outro pode ser uma reta negativa, pode ter outro formato, enfim, vai ter, cada parte da parede ele pode ter, não é, um jeito diferente, mostrando aí, dando mais dificuldade pro atleta. Ele tem cerca de cinco minutos pra fazer cada desafio, mais ou menos, e o tempo vai variar de acordo com a competição, tá, então ele tem um tempo pra subir aí e vencer essa parede de gancho. Na escalada indoor de velocidade, é, com o maior número de praticantes, né, a escalada é vencida pelo esportista que chegar primeiro ao final da parede, né, é, como o próprio nome sugere, vai ser aí de velocidade, quem chega primeiro é realizado em paredores de 15 metros com uma inclinação fixa de 5 graus negativos, né, vai ser inclinado e uma pista sempre igual com agarras colocadas nos mesmos lugares, tá, o que importa aqui é a velocidade e não a dificuldade. A escalada ao ar livre, né, que é mais recreativa, os paredões é, são ao ar livre e as reentranças das rochas, né, são usadas como um H, certo? Aquelas partezinhas abertas ou o que dê pra agarrar ali nas rochas é o que vai ser utilizado pra poder subir. A natureza vai se encarregar do cenário, né, lógico que você vai estar em contato com a natureza, vai ser um prazer muito maior, você vai ali admirar as vistas que você vai ter estando em altura, enfim, e também é dividido em alguns tipos, nós temos o, é, a escalada ao ar livre solo, que os paredões rochosos, eles são escalados sem que o escalador use nenhum equipamento de segurança, né, nem corda ele usa e é adotada aí por alguns atletas, né, que ficaram famosos, utilizando somente as mãos e os pés pra subir um paredão rochoso chamado é, ele capitã, né, que tinha 975 metros e ele subiu isso sem corda nenhuma, só com as mãos e os pés, né, essa modalidade aí, esse tipo de escalada ao ar livre ficou conhecida por causa desse atleta que subiu essa, essa, essa rocha toda, a, só usando as mãos e os pés temos também a escalada ao ar livre livre na, onde o praticante só usa também as reentranças da rocha pra se erguer, né, mas ele é protegido por equipamentos como corda que não podem ser usadas pra que ele se erga, né, ele vai usar somente as reentranças ali da rocha, porém, não vai estar sem a segurança adequada. Já na artificial nós temos diversas peças pra o atleta se encaixar nas cessuras da rocha como pintos, né, eu acho que como eu posso explicar pra vocês, eles usam uma espécie de gancho, digamos assim, onde ele vai colocando na rocha pra poder subir, né, ele não vai usar sua mão propriamente dita, mas ele vai usar um ganchinho pra ir encaixando na rocha e ir subindo. ele crava, né, o acessório na pedra pra poder se erguer, tá? Vamos agora pro exercício finalizando aqui a aula. Os esportes, né, eles sempre tiveram muito a sua barreira na inclusão das mulheres. Se nós somos olhar de forma geral, os esportes só vieram a incluir a participação das mulheres há pouco tempo, né, recentemente, digamos assim. Aos pouquinhos, a mulher ela foi conquistando o seu espaço e em esportes de aventura não é diferente porque por ele ser de alto risco, a visão que as pessoas têm é que o esporte ele é só pra homens porque o homem é mais forte e não sei o que. Tem sempre esse tabu, esse pensamento de que mulher tem esporte pra mulher e tem esporte pra homem e hoje em dia o que nós temos visto o que nós temos que refletir é que a mulher ela pode fazer o que ela quiser e o homem pode fazer o que ele quiser me refiro a estar dentro do esporte e também a outras áreas da nossa vida se a mulher quiser jogar futebol ela pode se o homem quiser praticar dança ele pode se a mulher quiser fazer um esporte de aventura ela pode se o homem quiser praticar ginástica ele pode não tem nada que impeça o esporte e não tem isso de ser feminino e masculino lógico que tem modalidades que se enquadram mais pra um e pra outro até porque tem esportes com mais harmonia que só as mulheres tem mas de forma geral nós temos que quebrar esse tabu na nossa cabeça um esporte não é só pra homem uma área por exemplo um trabalho ali não é só pra homem homens e mulheres são abertos pra fazer o que eles bem entenderem tá contanto que não fira o limite do outro né nós temos que ter aí também nossos limites mas de forma geral nós temos que estar quebrando esse tabu de que mulher ela só pode estar dentro da cozinha fazendo a comida ou limpando a casa né mulher ela pode crescer como ela tem crescido muito atualmente aí achando o seu lugar na sociedade né e impressionando com o que ela pode fazer então o que eu quero que vocês façam meninos e meninas o que eu quero que vocês façam eu quero que vocês criem uma frase tá vocês vão criar uma frase tem que ser de autoria de vocês vocês não podem pesquisar uma frase na internet eu vou estar verificando cada frase tá vocês não podem criar vocês não podem pesquisar perdão vocês tem que criar a própria frase de vocês com o tema a mulher pode o que ela quiser tá não é pra escrever a mesma frase não é pra vocês escreverem assim no caderno a mulher pode o que ela quiser não vocês vão se basear nesse tema e vão criar uma frase de impacto tá uma frase bem tchan que chame a atenção de quem lê vocês podem fazer desenhos ao redor vocês podem fazer uma frase colorida fiquem à vontade contanto que essa frase seja criada por vocês e que essa frase seja baseada no tema que eu estou dando tá vou ficar no aguardo de vocês qualquer dúvida que vocês tiverem podem me procurar que eu vou tentar aí dar um auxílio dar um entendimento melhor pra vocês tá então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima tchau 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 tchau